Música Salve, moçada do Youtube, Symfony Real na área de volta com o nosso 22º episódio da nossa saga pós-apocalíptica do Game Rage Bom, já pegamos uma missão que é cabulosa Já pegamos o Quad Damage Falta a gente fabricar o Quad Damage aqui, ok E não reparem muito na minha voz gripada, caótica A Elizabeth Eu soube a resistência depois de trabalhar com o General Cross na cidade da cidade Tinha que, especialmente depois que eu vi que os nanotrites podem ser usados para salvar os mutantes, não controlá-los Minha pesquisa mostra que os nanotrites podem ser reprogramados para performar mais das funções subneurologicas Se isso realmente pode ser feito, e se eles foram implantados nos mutantes, nós podemos revertir o progresso mutacional O Capitão Marshall me permitiu construir um pequeno labo aqui para fazer meus experimentos e testes Pois é Elizabeth, você descobriu uma coisa muito aterrorizante, olha A Autority pegava humanos, colocava nanotrites nele e transformava eles em mutantes A Autority é uma baita filha da puta, cara, eles têm que pagar Bom, vamos lá então Velho, nós temos o Quad Damage agora do jogo Pra quem não tá ligado no que é o Quad Damage Eu vou explicar um pouquinho aqui, um pouco da história do Quad Damage Quad Damage Originalmente veio do Quake Olha aqui a droga da mulher com o Barão do Inferno aqui Dá pra dar uma fumada aqui, apertando o ar? Não, não dá Pô, eu queria provar, cara, dessa droga aqui, ó É... Quad Damage é o dano quadruplo Dano quadruplo Quadruplo É isto? O que é que tem nessa porta aqui, cara? Uma musiquinha tocando Mesmas sons aqui Não faço ideia do que seja essa porta aqui, ó Bom Me ensinaram um pequeno macete aqui, cara De dinheiro infinito É, por exemplo, você pega aqui essas 10... Essa bandagem que custa 10 dólares Você compra mil dela Ou 100 dela, né? Mil dólares Aí a Jenny compra elas por... Doze dólares Você lucra 20% em cima delas Então É um trabalhinho meio complicado pra ficar fazendo Comprando e vendendo Comprando e vendendo Então A gente tem que logo vir e... E fazer logo o que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Fat Boys Eu sei que vou precisar muito, cara Disso aqui De boa Advance Scented Turret Orange Pack Cinco desse aqui Cinco Cinco aqui Stale Blade Cinco E cinco aqui Pronto Tá de boa Tá ótimo Autority Argumenter Sentry Bot Eu vou acabar vendendo meu Sentry Bot Tudinho Advanced Wingstix Comparar um pouco dos Wingstix, né, velho? RC Bomb Car O que a gente vai fazer aqui agora? Autority Argumenter Tem três Falta o Electrical White Kit Electrical Electrical White Kit Só dois Temos que ficar com um pouco de dinheiro No bolso Na hora Filtrate Corporal Tá aí Cinco Quad Damage O que a gente faz aqui agora? A gente vem aqui, ó Pega esse aqui, ó E coloca Assigne Não, a gente nem A gente pode usar quando estiver em batalha, né, cara? A gente vai nem Nem gastar aqui o slot com ele Porque Ele é Ele é mítico Dá pra você usar Step Back Tá Alguém me dá uma informação sobre Aquela porta ali Por favor Se não for pedir demais É, o Stone tá aqui Tocando seu blues Como sempre Ah, pode deixar Tá tranquilo Bom, cara Sem mais delongas Vamos às missões, né? Vamos às missões Excuse me Ah, for nothing Vamos às missões Que é o que interessa A gente Nós já fizemos tudo Que tinha que fazer Aqui em termos de missões secundárias De sellers Encontrar itens Vamos às missões secundárias 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 Nossa, não tem ninguém repara nessa Bom, tem uma Comet Bloom Bem aqui, bora pegar Nadinho aqui Opa Outra Comet Bloom Que brisa, cara Que brisa, velho Peraí, tinha uma coisinha aqui Dá pra subir ali, será? Dá não Como os caras sobem ali, rapaz Eu nunca explorei essa área aqui, né Assim, com calma e tal Tem algum garapé pra cá Paranense é assim, cara Quando eu ver uma montanha Quem quer que tenha um garapé por perto? Bom A partir de agora Vamos começar a usar os nossos Pulse Cannons Esses carros da Autodesk são perigosíssimos, cara Pensa nos carros perigosos São esses Eles te matam só com um Para a suałość E... Aqui está Solta nos carros Ah, sim Eu acho que vai ajudar Vamos usar o nosso Quad Damage Olha aí Só, doido? Vem mais? Nada aqui Opa! Elite Guard, velho Olha onde está aquele card precioso que a gente estava procurando, hein? Caraca, doido! Que beleza! Vamos lá Vamos terminar a missão Nomad Inteligência E aí a mira da vitória Tem um cara nos perseguindo lá por cima Parou Cara, esses carros da Autority são muito boladões, velho Só o Pulse Cannon destrói eles facilmente Os Romming Rocket só arranham Eles são muito resistentes O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá Vamos voltar Opa, tem cara bem aqui Toma, demônio Não gastarei os meus Pulse Cannon Com esses meros armadores Ok Já temos a nossa carta que nós tanto queríamos A Elite Guard Elite Guard Vamos agora Jogar um Baralhinho Pós-Apocalíptico Depois de retornar lá com o Portman na Resistência Ixi, a galera da... Eu sei Isso aqui é algo do Health Life, né cara? Não acredite no que ele está dizendo Não acredite no que o General Kross disse Ele criou um lugar Ele tem interesses, não aqueles que são as pessoas Ele tem mais Pô, cara, não dá pra ir até lá, hein Que merda, hein Pô, cadê o stun, cara? Ah, pode passar por aqui, cara Caralho, moleque Não tem como passar, não Porra, bicho Devia ter como passar, hein Ó, já O Thoris dominou, cara A área Bom Quatrocentos e oitenta e nove Do letras Ok, eu prefiro Eu prefiro Prefiro vender tudo o que eu tenho aqui E ficar pronto pra batalha, né, cara Mas Agora vamos aqui, ó Brincar aquele baralhinho após apocalíptico Boladão que nós sempre jogamos Sim, cara Ok, vou tentar Não tá, não Vou fazer Vou acabar com esses desgraçados Hum, até aqui, cara Você, meu amigo Você, meu amigo Você é verdadeiro Um diabo de um ass-kicker Keep those kills coming E eu vou continuar Pai Três e rei Certificates Vamo lá Mais uma Montar o nosso deck Cabulosíssimo Cadê o Elite Guard Daqui Aquei, garoto Vamos montar um deck Muito boladão Aqui, cara 15 pontos Aqui Dino Mutante Já? Caraca, maluco Que deck Cabuloso Eu montei Será que ganhamos Vamos perder a primeira vez Bom, não dá pra saber, né Já começa com o Márcio Já começa Já era o Márcio Dino Mutante Já era. E haja o dronezinho da life para o cara, hein? Opa! Já era, Elizabeth. E aí, chegou a nossa elite guardia, hein? Já era aqui. 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 Como sempre a Jeanne aqui, de boa. Pulse Canon, velho. Pronto, cento e três e o que que eu faço aqui agora, cara? Ah, lembrei. Explosive Pack. Explosive Pack. Ok. Se o negócio apertar, o que que nós vamos fazer? Vamos construir Pop Rockets e Dynamic Boats. Tem bastante, né? Deixa aí então, deixa quieto. Tchau, Jeanne. Bom te conhecer também. Beijos. Uma missão aqui agora que não sei se eu volto, cara. Uma missão muito hard, os caras são muito fortemente armados, entendeu? Então... É bom se despedir, né? Tem a Sarah lá e não é o Splendid, mas... Deixa quieto. Ela sabe que eu a amo. Vamos para a nossa missão. Vamos para a nossa missão. Caraca. Ah, tá de boa. Tá de boa. É agora, moleque. Que hora da verdade. Ele já me atingiu aqui. Já me danificou, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. velho, ele não para de vir não Ah, entrei Entramos, galera Vamos lá Vamos botar para arrebentar, porra Hum, tenho você aqui Puta, não comprei a missão para essa arma Acho que a Dini não tinha ainda, né Os caras tem toda a tecnologia a favor deles, hein Bom, a partir deste ponto o bicho vai pegar Então bora logo usar aqui um quad damage Um quad damage é só fiado, velho Vamos lá Associações necessárias, na posição Segura O que é isso? 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 Obrigado. A bola está chegando. O que é isso? F5 vem aqui Ah, bora usar um Cod Damage, cara F5 vem aqui 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 Destruir, será? Eita, cuzão Ah, eu adoro meu trabalho Acabou aqui Acabou, né? F5 Não, pena que eu não vou juntar dinheiro Nessa missão Bom, meu irmão Que é da puta Vamos lá Dar um F5 bem aqui, cara Cabreiro pra não morrer E aí E aí Tá, esses 673 expulse Eu vou deixar pro recorde final F5 Pimba na gorduchinha E agora Nosso último autório argumento Só o cheiro Só trabalhando com a tela Nossa senhora F5 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 Magnífico quando atira, hein? Valeu, minhas aranhas! Vocês são foda! E agora, cara? Olha a noz, olha a noz, olha a noz ali, vai aparecer noz ali, hein? Olha lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau! E é isso aí, cara. Acabou o jogo. Eu acho essa zeração, essa finalização aí curtíssima, pouquíssima demais. Mas espero que tenham curtido, espero que tenham gostado dessa nossa saga no Game Rage. É um jogo que eu gosto muito e já há um tempo que eu queria fazer uma saga dessa aqui no meu canal e nunca tive a chance de fazer. Fiz agora e gostei muito de compartilhar mais um pouco da minha diversão com vocês. Então, forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu e fui! Olha aí, ó. A gente pode voltar pra Subway Tal, tranquilo. Nós vencemos a Autority, mas ela continua aqui e o jogo deu gancho, né? Pra uma continuação, ou seja, agora a galera da Ark voltou, né? Isso quer dizer que pode ter uma continuação aí com a galera da Ark agora no segundo episódio, no segundo jogo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido aí essa nossa saga nesse Game Pós-Apocalíptico. E a gente se encontra no próximo vídeo, em uma próxima saga aí futuramente, quem sabe. Isso é boa, hein? Valeu, galera. Fui! Forte abraço!